Meus deputados, Sr. Deputado Rafael Nunes, de facto tenho de reconhecer que a V. Exª tem toda a razão quando refere que esta é uma questão que está acima dos partidos, esta é uma causa relativamente à qual todos temos que ser sensíveis e todos temos que nos envolver e todos os contributos são importantes, como disse ali e muito bem o Sr. Deputado Ricardo Luno. E devo desde já registrar a postura que todos os partidos que até agora se pronunciaram tiveram relativamente a esta matéria. Sr. Deputado Rafael Nunes, não posso no entanto deixar aqui de referir-te sempre numa perspectiva construtiva que me parece que o diploma do JPP relativamente a esta matéria acaba por ser pouco ambicioso. Quis dar o passo maior do que a perna e tropeça em matérias que são fundamentais relativamente às quais temos que ter uma atenção especial. O Sr. Deputado Rafael Nunes repara que o Sr. Deputado introduz a definição de nadador salvador juntamente com outras definições como de piscina ou frente de praia. Nós entendemos que não é no quadro das definições que se vai delinear o que é que é o nadador salvador. Nós entendemos que isto não dignifica estes profissionais. Estes profissionais merecem uma consagração autónoma no diploma que não esteja diluída noutros conceitos como de piscina, de frente de praia. Nós entendemos que merece uma consagração autónoma e por isso nós não podemos concordar. Da mesma maneira, Sr. Deputado, nós não podemos concordar que o Sr. Deputado fala apenas em direitos e deveres. O Sr. Deputado, de facto, referiu aqui as questões ambientais que estão previstas no diploma que nós apresentámos. Estão previstas. Acontece que o Sr. Deputado consagra apenas, sob epígrafos, direitos e deveres. E não é possível construir uma carreira sem delinear um círculo intocável de competências. O que estes profissionais querem é competências. Até porque quando alguém interfere nessas competências, pratica um crime de usurpação de funções. Com o diploma de V. Exª, não é possível falar em usurpação de funções, pessoas e estretas e deveres. Foi isso que eu quis referir a V. Exª, mas reconheço o seu esforço nesta matéria e acho importante a postura que a V. Exª aqui apresenta, uma postura construtiva, de debate e de reflexão, que é essa que eu também tenho. Mas diria mais, só para terminar, em termos de questão, em termos de pergunta, porque pedi a palavra para colocar numa questão, o Sr. Deputado, e parece-me que este diploma confunde aqui algumas questões. E eu gostaria que o Sr. Deputado esclarecesse, nomeadamente no que diz no artigo 6º. No artigo 6º, o Sr. Deputado diz que a atribuição de categorias é competência exclusiva do Instituto de Socorros Análfragos. E, por sua vez, no artigo 4º, no artigo 4º desse artigo 6º, o Sr. Deputado diz que as escolas comunicam ao ISN e ao Governo Regional a atribuição da categoria. Portanto, creio que há aqui uma contradição que gostaria que o Sr. Deputado esclarecesse, porque no número 1 diz que a atribuição de categorias é exclusiva do ISN e no número 4 puxa essas categorias para as escolas e para o Governo estar indo para a graça. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! 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 Amém.